Mas a minha idéia principal aqui é motivar você. Estacionaram atrás do meu carro e eu precisava sair. Aí eu mudei a vaga, mudei o carro do cara de lugar. O louco nem saiu do lugar, né? Vai, 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 vai! Vai, vai! Um, dois, um, dois! Vai, que gostou! Vai! 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 Pessoal, hoje vai ser um vídeo diferenciado. Onde estamos? Estamos no maior centro de distribuição aqui de suplementação. Você que faz o pedido no site com a gente. Todos os seus suplementos vêm daqui. Esse aqui é o Nando. Ele fez uma forcinha pra estar aqui hoje com a gente. Pra poder apresentar o espaço pra vocês aí de casa. Que estão sempre acompanhando. É isso aí. Vamos conhecer o maior centro de distribuição de suplementos da América Latina. Da 01. E lá dentro eu vou falando mais pra vocês da operação. E hoje eu tenho um negocinho pra você no final. Você... Ninja, você... Cada vez que eu gravo com você eu me ferro, cara. Não, cara. Eu tô ficando com medo de gravar com você, mano. Eu lembro que você falou pra mim que você fazia... Acho que um ano que você não fazia nenhuma prova, assim, pesada de Strong de Verdade. Mais ou menos isso. Mais ou menos, né? Então... Então a gente vai mudar isso hoje. Vamos... Como é que fala? Vamos comemorar um ano? É isso. E também a gente trouxe um time de peso aqui, viu? Pra complementar a nossa galera. Essa molecadinha aqui. Salve, rapaziada. Mais um dia no canal da Integral, irmão. E aí, paizão? Mais uma vez e agora, mano. Importante, hein, velho? Uma empreitada, irmão. Empreitada, hein, velho? Primeiro que a gente vai conhecer aqui... Rapaziada, pelo que eu tava entendendo que o Nando explicou o pessoal aqui... Você fez o pedido no site? Mano, já tem tudo aqui. Daqui vai direto pra sua casa. E rápido, hein? E rápido. E hoje a gente vai mostrar aqui um pouco pra vocês. Vai mostrar como funciona, como é uma logística de uma empresa. E assim, eu fiquei sabendo que vai ter um negócio aí no final, irmão, que... Sinistro, sinistro. E vai sobrar pra você esse pá, hein? Deixa em off. Fica aí, fica aí. O Braguinha, que eles não apareceram ainda no canal, mas eu queria apresentar aqui, ó, o Bibito. Bravo, certo? Nosso atleta natural. Também aqui, ó, tem o Vinolas. Nosso influenciador aí. Os moleque é brabo. E, mano, acho que vai vir desafio aí no final pra vocês. Bora. O que será que vai ser? A única certeza que eu tenho é que eu não vou me ferrar sozinho. É isso, bora conhecer. Bora lá, vamo comigo. Vem, galera. Rapaziada, tamo aqui no centro de distribuição da Integral, mano. Aqui, ó. Cê fez o pedido no seu site. Tá aqui, ó. Aquele ali, ó. Esse aqui é o seu pedido, irmão. Então, ó. Não se esqueçam de usar o Pongani. Vamos conhecer o meu trato pra vocês. Magrão. Os caras brincando. Não, o Magrão, ele sempre rouba, irmão. Vamo lá. Vamo lá. Não dá pra dar mole. Vamo lá, Magrão. Bora, bora. Let's go. Top, hein. Hum. Cheio de... Caraca, velho. Nossa senhora, mano. É gigantesco, velho. Então, galera. Aqui, a gente alimenta não só o e-commerce, mas também todas as lojas do Brasil, né? Então, lojas e distribuidores. Tudo sai daqui. O material todo... Os produtos acabados, eles vêm da fábrica e vêm pra esse depósito. A gente tem outros depósitos que alimentam esse também. Mas esse é o principal. Então, tudo que sai... Aqui são as docas. Tudo que vai pra todas as lojas do Brasil, pra todos os e-commerce. E o pedido dos clientes de e-commerce de vocês também sai daqui. Depois a gente vai chegar lá onde separa os pedidos. Vamos ver se a gente acha algum pedido de vocês lá. Rapaziada, eu não sei vocês, mas assim, quando eu comecei a treinar, eu só comprava em loja de suplementação. Mano, é sempre... Tá ali, ó. Integral, mano. Você chega... É o primeiro que normalmente os lojistas já te indicam, porque não tem como, irmão. E outra, né? Hoje em dia é na farmácia, no mercado. Integral tá em todo lugar, irmão. Você vai no mercado comprar alguma coisa, tem lá os suplementos. Você vai na farmácia, Integral tá lá também. Então, mano, não tem como. É 01, mano. Onde você foi? Quando você foi lá em casa, qual era o meu cofrinho? Da Integral, do EI. Mano, foi o primeiro EI que eu tive, eu botei, faço um cofrinho já, mano. Tem cinco anos. Foi quando eu comprei meu primeiro EI que foi da Integral. Quanto tempo faz isso? Opa! Quanto tempo faz isso? Cinco anos. Cinco anos. Tu tinha quantos anos? Na época eu tava com quinze. Na época que eu lutava ainda. Eu compro Integral desde... Eu tenho 21 anos de academia. Sempre comprei assim, faz muito tempo que eu comprei. Dei uma parada aí, mas agora eu voltei. Tá de volta. Legal. Ajudar a firma, né? Tenho 23 anos de Integral. É isso. Ô, Nando, posso te fazer uma pergunta? Como é que alguém pega, tipo assim, aquela caixa ali de cima? A gente tem uma empilhadeira. A gente tem uma super empilhadeira, ela vai lá em cima. A gente vai ver ela funcionando ali. Perfeito. Ela vem, porque ela passa, encaixa lá no pallet e desce ele. Isso aqui. Isso aqui. Estagiário, a gente manda ele lá buscar. Também. Pega aquela primeira caixa ali, ó. Do D01. Aqui hoje em dia a gente não armazena mais matéria-prima. Antes uma parte aqui era matéria-prima. Hoje não cabe mais, então matéria-prima tá num outro galpão que alimenta a fábrica e volta os produtos acabados pra cá. Mano, esses produtos que estão aqui, eles já estão praticamente prontos pra ser desfachados. Tudo pronto, 100% pronto. Tudo PA que a gente chama, né? Produto acabado. Praticamente de 4 a 6 vezes por dia chega produto acabado aqui. E vai desfachando. É, a gente tem uma carreta. Carreta que pesa umas 15 toneladas. Ela todo dia faz esse transbordo daqui pra fábrica e da fábrica pra cá. Ela vai e volta sem parar. Eu gostei dessa risada das 15 toneladas, irmão. Carretinha. Eu não gostei dessa risada. 15 toneladas? Que que é isso? Que impressiona também a organização daqui, né? Porque pra se perder com um monte de caixa disso aqui é fácil, cara. Você falou que inventário é o quê? Tá em contagem, né? Ah, tá em contagem. Esses aqui estão em descarte. Esses aqui que estão no meio aqui são pedidos prontos pra sair. Então aqui tá tudo encaminhado. Já tá com a etiqueta do cliente. Então esses que estão na pista aqui já estão pra embarcar no caminhão. Esses estão guardados, eles vão separando aqui os pedidos. Cola as etiquetas e eles já saem pra entrega. Vamos ver quem que tem aqui. Então o caminhão tá esperando o produto. Tá vazio o caminhão? É isso que a gente vai descobrir. E olha a máquina. Sobe lá. Dá pra subir ela? Dá pra subir ela? Dá pra subir ela? Sobe aí, Maivan. Sobe aí, Maivan. Dá pra levantar esse moleque pelas cuecas? Vou colocar o pallet aí. Ah, mas como é que ela vai chegar naquele de lá? Vamos ver. Calma, ela vai desenrolando, olha lá. Caraca. Nossa, não dá. Não dá a altura do seu chico, mano. Olha, rapaz. Não ligou com o sinal. Não cheguei ali. E aguenta até uns 300kg ou mais. Quanto que aguenta ali uma empilhadeira dessa? Uma tonelada. Uma profundidade assim, você vê quantas posições porta pallets a gente tem. Então são de assim e de altura, né? Sim. Tem um pedido de uma loja, uma loja que se chama Biomundo. Tá vendo? Isso aqui é uma loja de produtos naturais. Tá aqui já os pedidos separados da Biomundo, pronto pra embarcar no caminhão. Ô, Nando, qual que é o lugar mais longe que a Integral entrega no Brasil? Cara, a gente entrega o Brasil inteiro, né? Eu acho que tem lugares em Manaus, pra cima de Manaus, que são os mais longe. Então Pará e Manaus são os mais distantes aí que a gente entrega. Tem uma coisa interessante que eu estudo o algoritmo lá, né? Tipo, as análises lá da rapaziada que clica no meu link pra ser direcionado pro site da Integral. E com o cupom dos influenciadores, acima de 100 reais tem o frete grátis. E compensa muito pra pessoas de Manaus, lá do Acre. E compensa muito acabar comprando a Integral usando o nosso cupom que recebe o frete grátis, velho. Tipo, top demais, né? Exato. Essas regiões mais distantes às vezes não compram porque o frete acaba sendo alto, né? Os suplementos são produtos pesados. É no mínimo um quilo, dois quilos, três quilos. Então a galera norte e nordeste acaba não fazendo. Quando você usa o cupom e tem o frete grátis, o magrão, você consegue receber lá na sua casa sem custo em qualquer lugar do Brasil. Sem desculpas então, hein? Rapaziada, cupom magrão, se você não for aqui, ó. Se você for de longe, põe o magrão, mano. Frete grátis em cima de 100 reais, beleza? Fortalece nós aí. Mas cupom ninja você fica mais forte, né? E aí? Aqui é a operação do e-commerce, né? Então aqui os produtos ficam fora da caixa pra fazer o picking, né? Então na hora que vocês usam o cupom de vocês, o cara faz o pedido lá no site, bate aqui pra rapaziada. E aí eles vão separando, embalando nas caixinhas e despachando aí pra todo o Brasil. Então daqui que eles vão pegando os produtinhos. Ninja ia pegar um, né? Pra alguém? Isso, eu queria dar uma olhadinha aqui. Hum, esse aqui é meu favorito. De uva. Brutus, guarda que você vai usar mais tarde. Ninja tá cheio de segredos. Eu tô falando, mano, esses negócios de gravar com ninja só me estreba. Mas beleza. Eu não vou sozinho, não vou cair sozinho, não. Bebezinho, imagina uma prateleira dessa aqui em casa, hein? Ui, irmão, meu favorito é esse aqui, ó. Intratreino, filho. Só tem na Integral, então, não tem jeito. Meu favorito tá sendo esse aqui, hein? Lançamento, creatina de sabor. Tem de laranja, tem de limão. Esse aqui, ó, tá vendendo a roda, hein, irmão? E é top, gostosinho, hein? A Integral trabalha também com vitaminas, essas coisas assim? Sim, a gente tem multivitamínicos. A gente tem uma linha que chama Nutrify, que é essa linha aqui. Essa linha, assim, ela é mais focada em vitaminas. Ah, bacana. Suplementos clean label. Então aqui você tem vitamina D3, você tem K2, você tem vitamina C, você tem ômega. Você consegue suplementar tudo já, né? Com tudo, é. Então essa linha é mais focada nisso, assim. Parte de composição de fibras, fibras também. Então é uma linha que a gente chama de clean label, né? Não, mano, tô aprendendo também, né? Porque, pô, é bizarro. Nunca tinha entrado em contato assim com um galpão desse tamanho. O que eu tô assustado é com o tamanho, mano. O volume de coisa que tem aqui, tá ligado? Você não consegue... Porque pensa o seguinte, se um pedido médio tem mais ou menos 3, 4 itens, vamos botar assim... Mano, isso aqui tem sei lá, mano. Então é assim, eu penso, são milhares de pessoas que estão pedindo, tá ligado? E o fluxo aqui, ele falou que é também... Você falou quantas vezes? De 4 a 6. É abastecido aqui mais ou menos de 4 a 6 vezes por dia. E o caminhão que sai é muito mais, né? Tô falando dos que entra. Sai bastante caminhão com os pedidos pro Brasil inteiro. As lojas, né? Eu fico feliz também de ver que no Brasil cada vez mais tá aumentando essa cultura de consumo, a suplementação, sacou? Porque antigamente era uma coisa mais dos Estados Unidos que via. E hoje em dia a gente tem suplementos de qualidade, tem muita gente consumindo. Então, mano, é só... Tipo assim... É porra, é... Quando eu comecei a treinar vinte e poucos anos atrás, a gente dependia de suplementos que vinha de fora, né? Então você tinha que pedir pra alguém que viajasse, ou tipo, pedir num site de fora e era demorado e tal. Hoje a gente tem muita coisa de qualidade aqui na nossa mão. É muito... Muito louco ver essa melhoria e esse crescimento, né? É, hoje o Brasil ele não deve em qualidade pra nenhum país do mundo. A gente tem tudo aqui. E ao contrário, né? A gente manda pro mundo hoje, né? A gente que tá exportando, é o contrário, né? Então o integral manda pro mundo e pra vários países do mundo. Cara, o sabor de barrinha que mais vende... Avelã. Chocolate com avelã. É a Crispy que mais vende de todas. E agora creme de coco que é novidade. Ainda não atingiu o primeiro lugar, mas... Vai deixar ali. Tá voando, cara. Porque ela é muito boa. Mas a Avelã hoje é a número um. E aí, rapaziada? Que são os influenciadores, né? Então muitos pedidos que a gente separa aqui. Eles que ajudam a gente a vender através dos cupons, né? Que é a rapaziada que trabalha na separação. Muito obrigado. Obrigado, hein? Pra conhecer, né? Que foda. Separa, tem mais uns ali, vem cá. Essa galera aqui que fica aqui no back office, né? A gente tá lá na tela. Tem um pouco mais ali atrás ali as meneireiras. Tem mais gente lá? Tem galera que tá na... Vocês tão lá na tela fazendo, o consumidor compra, mas tem essa... Sem essa galera aqui e não chega na casa do consumidor, né? Então, acontece aí o trabalho de vocês, a equipe. Cada um fazendo sua parte. Exatamente. Obrigado, hein, velho? Obrigado aí, hein? Verdade. Foda. Mostra pra gente aí como separa um pedido. Deixa eu pegar um pedido menorzinho, que a gente tá se fazendo um pedido de atleta. E eles são bem grandes. Possum ser bem grandes. Qual atleta que tem aí? Aqui... Hércules Henrique. Tá mandando bem, hein? O Hércules, ele... Esquece. Mostra aí a etiqueta. Não foi montagem, não. Cada um desses daqui é um produto. E aqui a quantidade. Alguns tem só dois, outros só um. Aqui um pedido de creatina. Parece a creatina, normalmente ela fica aqui. Sensão. Criatina já fica a mão, né? É, porque sai demais. Aqui fica um pallet de creatina aqui, mais a caixa. Essa é a creatina de sabor, não? Não, essa aqui é a hardcore, a normalzinha. Você treina? Ele manda pra cá, treina. Treina? Treina. Fechar um pedido? Você me ensinou a fechar um pedido, chefe? Essa aqui ó, essa creatina aqui? É, aí ó. Bom, o do Burger King aqui ó, pra integral, hein? Aqui ó, você pega uma caixinha dessa, que é a menorzinha, né? Certo. Bom, aqui nós é a ação ó. Ela já vem meio pronta já, né? Já. Agora joga ela aí dentro. Joguei aqui. Joga a notinha junto. Notinha. Caralho. Não, Hércules, fica ligeiro aí que vai vir faltar. Estou faltando hoje. É, uma quantidade boa. Você pode rasgar. Certo. Vou pegar até aqui ó. Acho que aí foi demais, ver se você consegue comprar tudo aí. Será que vai agora? Será que vai? Será que vai ó. Certo, pro produto chegar intacto. Deixa aqui mais ou menos no meio. Eu? Tá errado. Tá errado? Fala que é esse, ó. Se por acaso não der certo mais aí como influenciador, acho que eu tenho um espaço aqui, né Camila? Tem um espacinho aqui? Eu já era, irmão. Eu já tenho... Eu já tá empregado já. Então, calma. Aí você vai... Caguei, caguei. Calma. Fechar a caixa. Total, 360. Vixi. Essa parte é a treta, né? É assim? Assim, ó. Ué, é que eu vou colocar aqui ó. É uma cinta de ouro. Tá louco? Por isso aqui... E aí você cola o pedido aqui. Aqui? Aqui? É. Estaca ela. Sabe igual você colava aqueles adesivos de caderno? Coisa boa? Caraca, ajudou a chegar o suplemento na casa de alguma pessoa, hein? Espece, pai! Se der errado como influenciador, já tem um... Aí você já pode deixar aqui em cima, que depois os meninos separam pra mandar pra correr. E aí? Da Arnold, natural, todos os eventos do Brasil. Degustação, distribuição do Brasil inteiro, loja. Quando você tiver produto integral médio, a gente planeja a distribuição e faz acontecer as entregas, os eventos, tudo. Quanto caminhão sai por dia daqui, carregado? Em torno de 15 a 20 carretas por dia. E o que chega pra abastecer, eu falei mais ou menos seis, né? Mais. Mais de seis? São seis caminhões em linha direta abastecendo. Isso só da fábrica. Seis caminhões, eles dão em média três viagens cada um. Mais os fornecedores, que aí vem matéria-prima, material de embalagem. Vem todo tipo de material que você possa imaginar. Tanto de trade, marketing. Tudo chega aqui. Aí a gente faz a identificação, endereçamento via WMS do nosso estoque. E aí a gente trabalha o FIFA e o FIFA. O time de vendas tá em campo. Aí tem o time de atletas que faz a divulgação, que faz toda a diferença pra gente. Aí faz a venda. Eu faço o planejamento em cima da venda, onde eu passo pro time de expedição. A expedição separa. Aí volta pro meu time pra fazer com que as entregas cheguem no Brasil inteiro. Então tipo, você cuida de toda a parte das carretas? Distribuição, isso. Distribuição. Então você sabe mais ou menos o peso de cada carreta assim? Olha, mais ou menos é uma carreta carregada. Vai girar em torno aí de umas 35, 40 toneladas aí. Vazia? Vazia umas 19. Você tem uma pra me emprestar um pouquinho? Tá lá fora esperando vocês na escola. Lá fora? Que história é essa, mano? Brutus. Não tô gostando disso. Estou, Brutus. Você percebeu o que ele falou? 19. Não, tá tudo certo, Brutus. Seguinte, isso aqui a gente faz na brincadeira e tal. Mas na verdade, como faz muito tempo que você não vê, você não coloca em prática isso daí. Às vezes você esquece um pouco quem é o Brutus. Entendeu? A gente não esquece. Entendeu? Então isso que a gente vai fazer hoje é meio que pra te lembrar. Bora. Tá. Motivar o pessoal de casa, mas a minha ideia principal aqui é motivar você. Obrigado, tô precisando. Do que você é capaz, cara. Bora. Eu vou, mano. Eu não vou sozinho não, mano. Divertidamente vai tudo se ferrar comigo, mano. Azedô, família. Como é que é? Como é que é, amigo? Todo mundo se ferrar comigo, mano. Eles acham que a gente chamou à toa. Chamou pra vocês fazer stories. Eu tô acostumado a empurrar um pezinho, puxar, mano. E aí? Como é que é, amigo? Azedô pra nós, pai. Eu, irmão, eu tenho fé em mim, irmão. Tenho fé em mim, tenho fé no Magrão, tenho fé no Vinola. Uh, irmão. Tá te vendo? Os naturais e... Não, irmão. Obrigado, irmão. Não, pera aí. Os naturais e o Vinola vamos representar. Os naturais e ele. Vai, Brutus. Vai, Brutus. Vai, Brutus. Vai, Brutus. Vai, Brutus. Então, hoje a gente vai brincar de Strongman e mostrar um pouquinho o que o Brutus tem na manga pra nós. Isso aí. E a gente vai mostrar porque que não deve colocar o carro na vaga do Brutus, né? É isso. É, hoje aí, galera. Você já tirou o carro de alguém que estacionou indevidamente na sua vaga? Já. Estacionaram atrás do meu carro e eu precisava sair. Aí eu mudei a vaga, mudei o carro do cara de lugar. Como que aconteceu isso? Não, a Bahia foi pintar o cabelo e deixou o carro atrás do meu, mano. E foi. Aí eu tinha que sair, eu peguei a roda de trás e fui tirando o carro. Mas, qualquer coisa, a gente tem um boost, não tem pra eles, né? Tem, tem. Olha aí, ó. Tô com meu pré-treino porque hoje vai precisar. Évora. Já vou... Deixa eu ver se tá zerado. Eu falei, mano, tem que ter o bastante. É o ritual, né? É, lógico. É o ritual, né, Ninja? Você que conhece aí o ritual já do Adakmos, né? Ah, sempre, né? É... De colherada, cara. De colherada sem água. E... É isso. Esse é de uva, mano. Uva é da hora, né? É... A prova, normalmente, é o mesmo peso pra todo mundo. Então, se é um caminhão de 20 toneladas, todo mundo vai puxar um caminhão de 20 toneladas por 20 metros. Tentar, pelo menos, né? Então, o que tem muito no Strongman, é a mesma carga pra todo mundo. Não tem essa de, ah, eu vou com tal carga, ou eu vou com outra, né? Não é igual, por exemplo, o Air Lifting, que você faz a sua pedida. Normalmente, no Strongman, é uma carga que você tem que... Todo mundo tem que movimentar a mesma, pra justamente ver quem é o mais forte. A gente matabiliza por repetições e tempo, né? É, ou tempo ou repetição. Às vezes rola os dois também, não é? Sim. Aí. Por exemplo, o máximo de repetições em um minuto. Ou, por exemplo, eu tenho um minuto pra andar aos 20 metros, no caminhão. Se eu fizer mais rápido, computabiliza 40 segundos. Por exemplo, se eu faço 10 repetições, aí você chega em um minuto. Aí você chega e só consegue fazer 10. Você faz em 50 segundos. Eu ganho porque eu fui mais rápido. Rapaz! Confirma isso e nós sobe ali. Divertidamente, mano. Tá parecendo que só usar. Quem que é vocês aí? Quem que é você, né? Nem sabe o que que é, né? Advertidamente. Caralho, chefe. Também não sou tão desatualizado assim. Quem que é você? Pô, eu gosto do... Eu gosto da alegria lá. Mas não, mas eu acho... Qual foi, parça? Isso aí todo mundo conhece. Qual é a alegria? Não, mas assim, de personagem eu gosto daquele que é timidão, tá ligado? Que ele fica só assim, ó. Tranquilão. O grandão? É. O grandão tem que ser ele. Quantos quilos? Eu sou ansioso, irmão. Ansioso. Caralho, pode crer. Eu sou a raiva, pai. Tem que ser a raiva. Eu acho da hora aquele do medo lá. Bicho, é... Cê é cagão. Cê é cagão. Dependendo da ocasião, né? Pra carregar isso aí, não sei. Vamos ver. Não, não. Pegou mal, falando que eu sou a alegria, né? É, irmão. Pegou malzão. Corta aqui, corta aqui. Quantos quilos aí a gente vai ter a mais, então, de reforço no caminhão? Quantos quilos você tá agora? Tô com 90. 90? Tô com 80. 80? Ah, eu tô com 93, irmão. Tô no off. 94. Pode arrastar o... Ele não pode trazer o troller pra trás, né? Já pensou? Em vez de o troller me ajudar, eu trazer ele junto, aí fechou. O troller engatado, amarrado. O negócio é o Brutus não trazer o troller. Deixar o caminhão e trazer o troller. Aí fodeu. Ele só vai... O Nando vai ficar parado numa distância? Ele vai ficar segurando a corda. Entendi. O troller é uma ancoragem, ele vem puxando no cabo. A gente chama de guia, né? A corda serve de guia pra gente ir puxando, pra não cair no chão e tal. E aí eu, a força toda no corpo pra puxar o caminhão. É, o treino... Aí que tá o treino de perna, né? Perna tem que tá firme. O core tem que tá firme. Porque a hora que eu jogar meu corpo, o core manda muito, né? Pra o caminhão não me puxar pra trás, pra eu ter força de tracionar ele. Então, é por isso que eu falo. O agachamento livre, né? É importante nessa hora. Ele te dá justamente essa estabilidade de não balançar e aí nessa hora ele ajuda bastante. Sabe que tem que ficar mais firme? Faz parte, tá? Bora, vamos embora. Bora entrar ali então. Bora alegria, vamos. Mas vamos entrar hoje. Bora alegria. Irmão, você é ansiosinho. Você é ansiosinha lá. Vamos lá. A gente tinha pedido já. Vamos ver se... A gente já sabe. Bora. 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 Vamos embora. Vai. Vamos, 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 vamos. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vai! Bora, puta. Vamos embora, puta. Vamos embora. Vamos embora, puta. Puxa, puxa. Vamos! Puxa. Vai, vai, vai. Vamos, Bruce. Vem. Bora. Vem. Tá vindo? Vamos, vamos, vamos! 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 Tá saindo, tá saindo! Vamos! Bora! Bora, mano! Vai, Bruno! Vamos, vamos! Vamos, vamos! É isso, mano! Bora, bora! Marcha! 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 Vamos! 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 Põe pra galera! Põe pra galera! Põe pra galera! Põe pra galera! Vamos, garoto! Vamos, garoto! Pegue para! Bora, bora! Bora, 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 bora! Põe! Parou! Caraca, brother! Cara, como é que foi sua experiência? Fala aí, fala aí, fala aí! Top! Mano, impressionante! É por isso que a gente não estaciona na vaga do Brutus! Entendeu? Não dá! É isso! A missão dada é a missão cumprida, que acabou! Mano, como ele tá suando já! Foda, caralho! Pera aí, rapazão! Pera aí, mas agora os caras... Não desconfiei em nenhum momento! A gente é bruto mesmo! Caralho, ele tá... Muleque, bizarro! Os braços... Essa é a diferença do treino de força pro treino de bodybuilder! É bizarro, velho! Pega cardio também, né? Mano... Vai se atrever mesmo ao facilíssimo! Não! Vai dois, vai dois! Não, já tô aqui! Não, vou tentar, porra! Você sozinho? Não! Dá pra ir com dois? Põe um... Cada um põe uma faixa! É isso! Não, eu vou tentar uma... Só tenta atirar, só tenta... Não, assim... Vambora! Com quem não quer nada! Tem a fita, só um vai usar o cinto, né? Tirar é da inércia, né? É o mais difícil! Mas depois... Movimento de perna, né? Aí ele vem vindo! Pesado, bom! Fazia tempo que eu não fazia! E... É satisfatório demais! Demais mesmo! Não é todo mundo que faz! Essa é a verdade! Não tente isso em casa! 45! Tá? Você vai subir como se fosse uma escada! Tá! Ok? Tipo, você vai jogar o seu corpo... Isso! 45 vezes! E não para de mexer a perna, tá? Tá! Aqui é a corda! Eu vou passar a corda para você! Eu vou tensionar ela! Porque senão você vai começar a puxar e ela vai só tirar a barriga! Ela não é para você puxar! Vai gastar energia! Tá! Não é para puxar! Não! A corda pode puxar! Aí você usa o braço! Tá! Aí você soma! Entendeu? Soma com a perna! Tenciona ela primeiro! É! Quando ela parar e você ver que daqui para frente vai ser andar... Aí você vai! Ok? Vamos! Vai! Força! Vamos! Caralho! Caralho! Não! Calma! Mas é bom! Peguei o jeito! Peguei o jeito! Vou fazer mais uma! Vou fazer mais uma! Mano! É tipo... Tu vai fazer um agachamento só que tipo com a barra... É! Não! Vou fazer! Vou fazer! Vamos! Vai! Vamos! 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 Não para! Vamos! Vamos! Mano! Por um momento em que você conseguiu tirar tipo um pouco da minha lugar... Não! Já é! Não! Calma aí! Vamos fazer e depois eu vou de novo! Vamos! Vamos! Vai! Ó! Venceu! Vamo! Mano! Pode ver que a mexida é na primeira pico de força! O problema é você conseguir manter esse pico! Mexeu! Mexeu! Vamos! Aí! Vamos! Vai, Bibi! Vai, Bibi! Vamos! 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 Vem cheio lá! Vai! Vamos! Vamos! Mano! É foda! Exatamente! Todo vermelho! Ai, poço! O louco nem saiu do lugar, né? É! Mano, é! Digo que é que é foda! Não! O Brutus! O ninja é mais forte! O ninja é mais forte que eu! Mas eu falo assim, que eu faço coisas que pouca gente faz! Então isso é legal pra caralho! Mano, isso é bizarro! É bizarro! É tipo super humano, irmão! É! Tá puxando um... Isso daqui é tipo um show, tá ligado? Poucas pessoas conseguem fazer! Por isso que é tão gratuito! Pra frente! Bora, Magrão! Tcham! 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 Sim, acorda Magrão! Agora sim ajuda! Vai! Tcham! 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 E... ... eu ver aquela pendência lá? Deixa eu passar seu PIX. É, passa aí o PIX aí! Doro! Vamos! Vamos que está mexendo! Vamos! 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 Vai! 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 Continua! Continua! Vamos! Vamos! Boa! Boa! Caralho! O moleque é raro no seu bem, mano! Caralho! Um metro pelo menos! Caralho! É isso, mano! Confiava em você? Caralho! Um metro pra frente! Caralho! Isso aí, moleque! Parabéns! É isso aí! Ó, o piloto não fez nada não, hein! Não, ele não fez! Ah tá! Caralho! Mas saiu mesmo um pouquinho? Andou quase um metro! Qual a sensação, velho? Não, eu queria ter... É porque quando eles falam que não dava mais, eu falei... Acho que eu tô... Mas... Depois eu vou perguntar pra ele que... Vou tentar só mais uma pra fazer um pouquinho... Tipo assim... Andar um pouquinho mais, tá ligado? Tentar... Não, irmão! Andou um metro, cara! Vamos lá, vamos nós! Vamos lá, gente. Três, continue! É só o selvagem, por favor. Coralho! De colocar eles nas cercas por aqui... nämlich...